Olá, bem-vindo à segunda aula do curso Gerenciamento de Obras. Nessa aula eu separei em duas partes, parte 1 e parte 2, para falar de etapas de projeto. Eu separei para não ficar um vídeo muito grande, então vamos começar falando de etapas de projeto. 1. As etapas de um projeto de interiores. Eu vou falar aqui sobre as etapas de projeto, porque eu acho importante você, para gerenciar uma obra, você conhecer todas as etapas de projeto antes. Eu vou falar daqui um pouco, em outra aula, sobre as etapas de obra. Mas antes eu quero falar com vocês sobre as etapas do projeto. Então a primeira coisa é o perfil do cliente, o levantamento métrico, que é o levantamento do espaço, o estudo preliminar, o anteprojeto, o projeto, o projeto executivo, a execução da obra e visitas técnicas. Então eu separei aqui em uma ordem mais ou menos cronológica, porque as visitas técnicas podem ser feitas a qualquer momento. Não precisa ser, pode ser durante a obra, pode ser durante o projeto, você pode fazer algumas visitas para escolha de materiais e tal. Então não significa que a visita técnica é a última coisa. Então vamos aqui para o perfil do cliente. E o perfil do cliente é aquela visita inicial, aquela entrevista que você faz com o seu cliente para coletar informações dele, para saber lá desejos pessoais, para saber os desejos familiares, as necessidades que existem dentro do projeto, dentro do espaço que precisa ser executado. Às vezes o cliente necessita de uma mesa de trabalho para utilização depois do expediente de trabalho dele, ele estuda em casa, então a necessidade dele é uma mesa de trabalho só para ele ou para ele, para a família. Então você precisa conhecer aí bem o seu cliente. Então é nessa entrevista que você vai coletar as informações dele. Não pode, nessa entrevista, não pode ser uma entrevista rapidinha, onde você vai coletar ali algumas poucas informações. É o perfil do cliente, é nesse momento que vai te dar diretrizes para o seu projeto. Então nesse momento a gente não pode falhar, porque você precisa entender, conhecer bem aí o seu cliente e as necessidades que ele tem. Essa entrevista pode ser realizada aí num escritório ou no seu próprio escritório, ou num café, ou então na própria obra do cliente. Na própria obra, só se ele já estiver morando lá, onde você tem algum lugar para sentar. Porque se for uma obra nova, vocês vão acabar ficando de pé e vai ser aí aquela entrevista rapidinha que eu falei que não é interessante. Então escolhe aí um lugar adequado, mas se for na própria obra, aproveita lá e leva uma trena, leva um papel, leva algum material já para você fazer um primeiro levantamento, se for o caso, para você desenvolver aí o estudo preliminar, por exemplo. Então no levantamento métrico, eu aconselho você a levar aí alguns materiais, como uma trena, um escalímetro, um bloco de papel, lapiseira, trena elétrica, a eletrônica. A trena eletrônica é muito legal, porque se você estiver sozinho, economiza um bocado de tempo, porque você não precisa ficar segurando a trena, um segura de um lado, o outro segura a outra ponta da trena. Isso dá uma economizada no tempo. E é um instrumento super preciso, e é um instrumento caro, mas também não é assim de outro mundo. Dá para você comprar aí a sua trena eletrônica. Então leva aí um papel milimetrado, uma régua, uma máquina fotográfica, porque a máquina fotográfica é importante para você tirar uma foto do antes e do depois, ou para você também verificar algumas coisas que você não encontrou, e não viu na hora, não percebeu, não é que não encontrou, você não percebeu na hora, acabou passando e você precisa dessa informação. Por exemplo, um ponto de elétrica que você não percebeu, alguma janela que você, ah, aquela janela, como é que era a forma de abertura dela? Então você consegue lembrar através das fotos. Não deixa de verificar aqui, que eu coloquei a medir os pontos de elétrica, pontos de hidráulica, isso vai ser importantíssimo na hora de você desenvolver o projeto de interiores. Então tem lá um ponto de hidráulica que ele é um limitador para você, você de repente não vai mexer com esse ponto de hidráulica, então ele é um limitador. A sua pia, o seu ponto de hidráulica tem que estar posicionado naquele lugar. Então marca isso, mede para você não errar na hora de desenvolver o projeto, porque se errar nessa hora, aí depois toca fazer modificação, alteração de projeto, e aí começa a ter aquele desgaste com o cliente. A próxima etapa, o estudo preliminar. O estudo preliminar é um momento que você, sozinho ou em conjunto, vai realizar alguns desenhos, algumas propostas no papel, pode ser feito à mão, eu recomendo, eu gosto muito do desenho à mão ainda, da primeira criação feita à mão, e você coloca lá, desenvolve no papel, as suas primeiras ideias. Esse momento, eu não compartilho com o cliente, é um momento meu, é um momento meu e do meu sócio, se você tiver um sócio, então você desenvolve lá algumas pequenas ideias, pode ser uma, pode ser duas, mais ideias. Ah não, eu não gosto de desenhar a mão, tudo bem, não é um problema, existem aí as ferramentas. Eu acho que as ferramentas acabam limitando um pouco essa primeira criação, mas olha que interessante, você imprimir a planta em AutoCAD, ou no SketchUp, caso você tenha aí algum software, você imprime a planta já, e desenvolve o estudo ali dentro, é o que eu gosto de fazer. Então você não precisa desenvolver à mão, lá o desenho das paredes, das portas, janelas, não, isso tudo feito no AutoCAD, por exemplo. Então desenvolveu lá, e você consegue fazer o estudo ali em cima, no próprio papel e lapiseira. Também dá para recortar uns móveis pequenininhos, na escala, no tamanho certo, e você vai estudando ali, na mão mesmo. Eu acho que isso é bem produtivo. Se você... Tudo bem você discordar de mim, não tem problema nenhum, mas eu respeito também a sua opinião, né? Mas eu acho que vale a pena experimentar, né? Eu posso falar porque eu já experimentei as duas coisas. Eu já experimentei desenhar direto no CAD e experimentei desenhar direto na mão. O CAD e o SketchUp e outros softwares são ferramentas excelentes para o desenho, para auxiliar no seu desenvolvimento do trabalho. Então eu não estou aqui falando mal de quem desenha no CAD, só desenha direto no CAD, no SketchUp, não tem problema. Eu só estou querendo que você tenha uma outra experiência aí que também pode ser super legal. Então, como eu estava falando aqui no último parágrafo, geralmente não mostro esse estudo para o cliente. É um estudo que é meu e eu mostro a próxima etapa para ele, que é o anteprojeto. O anteprojeto, sim, você vai escolher lá entre uma ou duas propostas que você fez lá no estudo preliminar e você pode apresentar mais de um anteprojeto, uma proposta para o seu cliente. Nessa hora que você vai vender a sua ideia para o cliente. Não vender o seu projeto, o seu serviço, tá? Entenda que é vender a ideia, a sua criação. O seu serviço, na minha opinião, já foi vendido lá atrás a hora que você apresentou primeiro o orçamento e fechou o contrato com ele. Então eu não chego até essa fase de anteprojeto com o cliente sem fechar o contrato primeiro. Então o anteprojeto, eu pego o estudo preliminar e vou desenvolver um pouco melhor esse meu estudo. Aí sim que eu parto para o uso das ferramentas de software de desenho. Então eu desenho lá, faço uma planta, posso fazer uma planta humanizada, que são essas plantas coloridas, perspectivas, posso desenvolver também. Então essa hora aqui você vai mostrar para o cliente as suas ideias, os seus estudos mais desenvolvidos. E aí sim, essa hora é onde a gente precisa caprichar, porque é a hora que vai encher os olhos do cliente. Então capricho na perspectiva, na planta baixa. Eu gosto muito da planta humanizada porque o cliente entende. O cliente não tem culpa de não entender esse desenho aqui, que é um desenho mais técnico. Aqui dos banheiros e cozinhas, não está lá muito humanizado. E o cliente às vezes não entende. Mas a plantinha humanizada, com as cadeiras, com o assoalho ali, o piso indicado, fica mais interessante, ele enxerga. E aí quando você mostra junto com a perspectiva, pronto. Aí o cliente enxerga o seu projeto e aí compra a sua ideia. Então essa é a fase do anteprojeto. E a próxima fase eu deixei para a próxima aula. Tá bom? Nos vemos lá.